Salve galera, estou de volta com mais um episódio de Resident Evil 7, vamos dar continuidade aqui de onde paramos, vamos só dar uma mexidinha aqui Moeda, vamos colocá-la aqui de volta, vou dar espaço Manivela, será que a gente vai usar ela ainda? Vou deixar ela aí Só que eu vou deixar também Hum, o que mais? Por enquanto é só, deixa esse espaço livre Agente separador Eu vou colocar essa agente separador aí, vai que eu uso ele Então vamos lá A velha está por aí doida Ela está perto, vocês estão ouvindo, né? Mano, o negócio está ficando tenso, velho Essa velha é macabra demais Olha as mosquitadas Esses mosquitos dão trabalho, mano Bom Pegamos a Chave de cor, acho que a gente pode voltar naquela porta lá Acho que estava fechado Fora que a gente pode ir lá na Na alta mansão também Vamos usar continuidade aqui Ai caralho Essa moeda é terrível, gente Vocês não estão entendendo Calma aí, velho O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? A mosquitada Queima todo mundo Queima tudo Cadê ela? Cadê a velha? Ai caralho, não é para subir ainda não Puta, não tem arma Na cara Fica esperto Põe a cara aí Eita porra, gente Mosquitada da porra Calma aí, mano Essa mosquitada é foda Vai velha da porra Isso aí, bora Vambora Mosquitada da porra Caralho, mano Mosquitada do caralho Pô, mano Que puto com a mosquitada Velha está aí morta Acho que dá para a gente Dar uma olhada no local, né? Será que a gente pode usar? Acho que não é necessário agora Eu sei que tem umas paradinhas por aqui Ó, erva Não, a gente vai Vamos segurar aqui Vou usar um bicicleta estimulante Que eu falei que ia usar Vamos atrás de itens Porque a gente está zerado Zeradinho mesmo Então a gente vai lá Dar uma olhadinha Vamos usar o psico aqui Tem três Ó, tem algo aqui O que que é? Nem vi o que que é Combustível Boa O que mais? Tem mais coisa aí, ó Vamos dar um giro Para ver se a gente acha Algumas coisinhas, né? Para a gente não se lascar No meio da caminhada Aqui não sei onde vai dar É, não sei não Não lembro Coisa aqui? Tem coisa aqui, ó Munição Opa, munição Sempre bem-vinda O que temos aqui? Bichinho Tem bicho Tem bicho pra caramba aqui Ó, agora dá pra ver Uma erva com bicho Eita aranhada O que eu posso fazer aqui? Combustível? Posso usar com alguma coisa? É Combinar com alguma coisa Não dá De arma eu não vou ter nada Para dar tiro nisso aqui Senão o caio vai me morder Munição de Olha O que mais? Temos aqui Vamos olhar tudo Eita, lasqueira Avião Mano, essas mosquitadas aí É osso, gente Eita, porra Corre Os caras não perdoam não Mosquitada Mosquitada é embaçada Tem coisa aqui, ó O que que é? Olha É um colecionável Para lá não tem mais nada Os caras não deixam nem Eu dar uma olhadinha Nas coisas O que que eu peguei aqui agora? Opa Vamos agora Quem mais Eles vão armar ali Achei, eu fiz bosta, ó Pera aí Vamos combinar Ah, não precisa Tô moscando, galera Fiquei de madrugada, né? Aí você fica meio mongo Não vou correr deles não, vai Vou queimar o bagulho lá Pera um armário aqui, ó Pega fogo Aranhinha Opa Combustível Nem queria Então vamos lá Agora a gente vai lá Para a chave de Ela está lá em cima Não suba Nem tinha visto isso Fiquei com Tomei um susto agora Pensou a véia Já se reviveu de novo Porque o Jack, mano O cara voltou mais Que sei lá o que Alguma coisa aqui? Não Pera aí Deixa eu ler o que está escrito aqui Zoli Galera, aquele mesmo esquema Se quem quiser ler Dá aquele pausa no monstro Vamos usar aqui a chave de corvo Eita, maravilha O jogo está meio escuro Olha a musiquinha que maravilha Eita, maravilha Sobre o soro sério O seguinte itens poderão sintetizar o soro Epa, 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 epa Acho que é isso É, é isso Onde está? Então, você achou um serum? Eu acabo de lidar com a mãe e a espécie de fãs Eu gostaria que você me acreditasse Desculpe por isso O que é o serum? Eu não encontrei nenhum Mas eu descobri que nós precisamos fazer um Um serio D E um arm Isso não pode ser, certo? Um arm Eu acho que eu tenho isso aqui em algum lugar Você tem? Eu não sei sobre a arma, mas Você tem surfado a toda a casa? Não, ainda não Eu ainda preciso ver o segundo chave aqui Ok, veja Me encontre no trailer se você encontrar Ela está no trailer, então, Azul A gente vai ter que ficar com a única arma que a gente tem De munição, tô zero Monequinho de voodoo Pesado Aquele mesmo esquema pra vocês, dá um pauzinha Isso aí Pianinho Lindo de bonito Dá uma olhadinha aqui nessa gaveta Opa, combustível Não combustível não, já é o bagulho pronto Mano, essa casa aqui Gação, hein Moeda antiga, insuficiente Mano Vou combinar a erva mesmo, velho Você pode liberar espaço O que eu faço agora? Tem que pegar essa moeda antiga, né? Mano Eu vou ter que voltar na casa, de qualquer jeito Me bugou, me bugou agora Vamos carregar o bagulho aqui Vamos ver se ficou espaço Não Fecha aí, daqui a pouco eu vim buscar Daqui a pouco eu vim buscar que é mais fácil É A balança parece ter Para estar conectadas Vai borboleta, vou queimar o sim Brincadeira, vou não Borboletas são bonitinhas Vamos voltar lá Se não me engano é uma velha tá com a luminária Luminária, sei lá Lampião Depende, né? Acho que é por região Que o pessoal fala Eita porra Aquele momento você fica tipo Essa velha tá diferente E essa musiquinha Eita Ela tá diferente mesmo Vamos atrás dela Eita Deixa um monte de bicho por aqui Velha tá louca, mano Galera, eu acho que eu vou voltar lá na mansão Para ver se eu acho munição Porque a velha tá diferente, mano Eita, outra casa Mano Eita barulhada essa Bom, vamos lá na mansão lá de novo Passar aqui no trailer primeiro Vamos correndo aqui Vamos dar merda Vamos tirar algumas coisas aqui Bom Vou tirar essa manivela Esse combustível sólido eu acho que eu vou deixar aqui Isso aqui eu vou deixar aqui Isso aqui eu vou deixar aqui Porque eu não tenho arma ainda Pobra, vou deixar aqui Manda pra cima Manda aqui pra cima Essa chave vai ficar aqui Eu ainda não tenho essa arma Então vai ficar aqui a munição também Deixa tudo livre De resto A gente vai lá na casa agora Na mansione Do senhorinho Jack Baker O som do jogo é maravilhoso Bom Chave, desculpa Ela anota Vou lançar lá em cima, né Então vamos lá em cima Me lembro que tinha Acho que aqui no corredor Aqui a chave de cobra Possivelmente Aqui onde está a TV Opa Meio escurinho aqui, né Bom Vamos dar um giro aqui Pra gente achar a porta Não é aqui também Oxe, não Onde que é a porta? De corvo Aqui na mansão Oxe, não tem mais gasolina Tinha que abrir aqui Oxe, esqueci onde é Vou baixar Vamos dar um giro aí Vamos dar um giro Não é ali também não Será que seria pelo outro lado lá? Tipo, se por aqui Possível também que seja por aqui Mano E o medo de trombar com alguém aqui? Sério Acho que tem uma porta por aqui Mano, não aparece nenhum monstro não Tô com uma Coisa não Aqui tem alguma coisa? A sala do viado Aqui, ó Sabia que tinha um lugar Não Usei o bagulho errado Imagina que vai vir bosta, mano Pegar uma chave de corvo Vamos pegar uma outra arma Coisa boa não vem, não Certeza que não vem coisa boa Aí, ó Vamos usar Pesicos estimulantes aqui Nessa região aqui Aí, ó Achei coisa Mais alguma coisa por aqui Olha O que é? O que é? O que é? Munição Mano Torcendo pra vir munição Ter demais agora Eu acho que a gente vai enfrentar a véia no modo que ela tá agora Ela tá diferente, mano Bom O que a gente vai poder combinar aqui Nada ainda Não podemos combinar nada Foi do químico forte O que eu posso tirar aqui? No momento eu não posso tirar nada, né? Mas eu posso carregar 12 Ficou uma bala ainda Eu acho que eu vou precisar disso aqui Então Vamos lá Vamos lá de novo Rapidinho Cadê? Vamos tirar mais alguma coisa Porque senão vai dar trabalho, né? Como que a gente vai levar as coisas? Alguma coisa por aqui? Pra pegar? Acho que já peguei tudo Mano Uma coisa que eu tava percebendo Bom É que se você mata os monstros daqui Eles não voltam Porque Tinha um monstro nessa sala aí O mofado O que a gente vai deixar aqui? Pobra Deixa a cobra aí Depois a gente vai arrumar de novo Lá vai no trailer Tudinho Pra não sofrer, mano A tendência é não sofrer Cadê? A sala aqui, né? É Tá aqui Agora a gente vai dar um giro lá embaixo Ou não? Acho que não é necessário, não Espero que a gente ache a minha munição Tô zerado mesmo Tô zerado mesmo, de verdade Zeradinho, zeradinho Não, pra cá a saída Dá uma passadinha ali no trailer Rapidão A gente vai continuar lá no local Bom Oito moedas antigas Vamos dar uma olhadinha nisso aí já Eu vi a arma O que me interessa É a arma Falta uma moeda Nossa Nossa A gente vai pegar a moeda Vamos pegar a moeda lá na casa antiga A gente vai pegar uma arma nova Quanto mais arma, melhor Fui Entendi isso Vamos voltar lá rapidão Pegar aquela moeda antiga A gente vai pegar a moeda antiga A gente vai pegar a arma já Vamos rapidão Não, é ali F, rapidão Não, é ali Certeza, mano Que vai vir batalha agora Onde que era Aqui? Não Lá em cima, né Aqui, ó Essa gaveta aqui Essa aqui, né Não, é outra ainda Essa daqui Não, essa Pô De novo Mano Essa munição Essa zora Pegar essa aqui Pronto Agora a gente vai lá Vamos lá rapidão Porque tem que pegar a arma, mano Tomar mais arma, melhor Pra não sofrer A gente volta lá rapidão É aqui a saída? Nem lembro Aí me perdi tudo A gente pega Eu nem vi que arma que é Mas eu acho que é uma magma Eu acho Mano, eu gostei muito dos gráficos do Resident É muito bom Bom, agora a gente vai lá Pega as moedas E vamos pegar a arminha lá De brinquedo Vamos pôr as moedas Não tem como pôr todas direto Não tem como pôr todas direto, né Não tem problema não A gente vai comer Rapidão Ela mesmo, ó Nós pegamos a munição dela A gente pode usar ela agora Ela não cabe? Espaço suficiente Calma, é que a gente vai achar espaço já Peraí Que aí eu já vou organizar tudo Deixa eu pôr isso aqui Uma barra Deixa ela aí Isso aqui eu vou usar Pegou o bagulho ali já Duas armas novas Hein, galera? Duas armas novas Eu vou ter que equipar a munição dela É, o bicho vai pegar Vai sentar o aço, né Neguinho aí Ó, tem dois projetos de incendiário Ela tem cinco agora Póvora Não tem o que equipar Deixa eu ser psicosestimulante aqui Ó Vamos ver se já dá pra usar, póvora Não dá ainda Então eu vou deixar ela lá mesmo Deixa a póvora aí Esse combustível eu vou levar Porque eu acho que eu vou usar Essa chave Vou deixar aqui agora Caso a gente vá precisar A gente usa ela depois De resto Por enquanto é só Vamos colocar Pode ser se é agente separador Forma a munição Vamos ver Vamos ver Vamos ver se dá forma alguma coisa Não dá, mano Dá nada Ainda não sei pra que serve Ser agente separador Deixa esse espaço livre Vamos pegar ela só Aqui Vamos equipar a nossa arminha Como que eu faço pra pôr ela no lugar do canivete Não Não dá Dá pra remover o canivete Dá Isso aí Vamos remover ele Colocar ela aqui Isso aí Pronto Tudo dá pra resolver Já era Melhor assim Aí Melhor Mais bonito Mais organizado Olha Bonita bicha Vou deixar ela no esquema Já também Porque Outra arma aqui também Vou deixar ela no esquema É, ela não tira só por vez Vamos deixar ela no esquema E vamos dar início aqui Vamos só salvar, galera Pra não perder o progresso Vai que é da merda Calma aí que eu coloquei o negócio errado aqui Aqui, ó O negócio vai ficar louco Estamos preparadinhos Só falta Tem certeza que a gente vai chamar munição no caminho Certeza Então vamos lá Vou pelo caminho da vela mesmo Pra sair lá certinho Ou dá pra sair Ah é, atrás do tele Dá pra ir Mano, eu confesso que eu tô com medo Um pouco de medo de frente a vela Ela é Não é Coisa Boa nada É mais estressadona Mas tem alguma coisa por aqui Tá trancada pelo outro lado Ainda bem Vai vir pra cá, então Já vou aproveitar Fala, galera Vou morrer pra caralho Tenho certeza disso Eita Lugarzinho bonito Olha Vocês ouviu? Ouviu, né? É, maravilha Vai dar uma merda isso Vai dar uma boa de uma merda isso De verdade Daquelas merda bem feia mesmo Tá trancado o bagulho Até agora eu não descobri Pra que serve a agência separadora Talvez a gente descubra daqui a pouco Então Vamos usar o psico? Não, ainda não Ai mano Tô com medo Olha esse lugar Nós ganhamos muita vida Lanterninha Ai não Mano Ai que medo Galera O jogo tá muito escuro Eu vou clarear ali um pouquinho Que se não Brilha Clarear ali um pouquinho Que se não Eu não enxergo nada Aí, ó Melhorou Bom Vamos abrir essa porta aqui Trancada Mano Esse barulho de bichinho Tá Tá osso aqui Bom Vou sentar o aço na védica Se ela aparecer aqui De todo jeito Dá uma olhadinha em tudo, né Não interage Ai caramba Que isso aí Porra Tirei a faca Como é que eu faço agora Pra fazer isso aqui Ah mano Fiz bosta Tirei a minha faca Pra que serve isso Ainda bem que não Não apareceu ninguém ali Nossa E meu coração Tá como Já Espara no feio Tudo trancado Ai caralho Botar fogo nisso aqui Aranzinho Eita Que susto Aranha Sai daí Nossa O braço do cara Tudo picado O que eu faço? Fazer isso Não dá pra fazer mais nada Eita O coração Tá Tá tenso Vamos de 12 Vamos deixar ela já equipada Pra evitar Qualquer coisinha Se precisar correr Bota fogo na porta É o mesmo lugar Então Vambora Sai daqui Filho da puta Falei que a velha Tá esquisita Toma na cara Cala gato seu otário Eita porra Sai daí Ai caral Cadê você? Vem não Onde você tá? Eita porra A velha tá louca Sai daí Vamos ver Eita porra A velha tá igual uma aranha Larga a ticha Sei lá Eita porra Me bateu legal Nossa Já morri Um ataque só Mano É Fazer o que? Aí ó Mano Vou Bombardear ela Caraca Que susto da porra Também A velha tá foda A velha tá maluca Tentar o assinão agora Só de raiva Possivelmente eu vou usar Toda a minha munição Nem Nossa Esse load demora mesmo Né mano Demora de verdade Ah vou ter que pegar tudo de novo Caraca É aqui embaixo possivelmente né Qual que era a porta mesmo Tem uns bagulho Munição de 12 Fih No esquema né Porque Pra morrer é rapidinho Um ataque só Da velha já Me lasca É aqui que eu entrei Não Pega a bala de 12 aí Negócio pra criar vida Primeiro socorro no caso né Já Usa já Que o negócio Vai ser tenso Amigão A 12 Cadê a 12 Vamos já equipar Deixar no esquema Ah é só 4 balas Beleza Vamos deixar aqui no esquema também Se eu precisar descer Vamos lá A velha tá aqui no esquema Vai tomar na cara de novo Dessa vez A gente fica certo amiga Dessa vez Você tá lascada Cadê velha Cadê velha Você Você não vai me dar Diz um piscar não né Mano Olha a musiquinha Mano Ela vai apelar pra isso mesmo É Tem mais coisa aqui Cadê você amiga Ui Eita porra Toma na cara Na bunda Ela pula Ela pula Vem aqui Piranha Assassina Ela pula Ela pula Claro que tem Mas tudo tem um jeito Amiga Vai ficar andando aí Só não pular Olha A bicha é tipo Um Homem-Aranha Toma Olha Mulher porca Carrega a bala aí Vou ficar por aqui mesmo Que é Visivelmente Consigo ver ela Que Ficar tomando Jump scare É foda Vamos Vó Velha louca Parece Mosquitada Quer tomar um foguinho Na cara O que ela tá fazendo Será velha Calma aí Essa mosquitada aqui É osso Evitar Gastar munição Com ele Eita Eita resorcista Vamos dar um tiro de magno Não é Vou tomar cuidado Pra não errar Desce aqui Colega Desce aqui Eita 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 Troca de lado Vai tomar Vai tomar Tiro Na cara Eita Cai no lugar Que eu não queria cair Que eu não queria cair Tenho certeza Que eu vou me lascar aqui dentro Quero ficar no lugar visível Porta 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 Vamos Destranquei Onde que é a escada Aqui Posso Cadê você Colega Usar uma Erza Onde você tá Mano Essa mulher é muito Esquisita Dá medo mesmo Cadê A mosquitada Aqui Vindo Já Eita Tia Nossa Cosa Sai Mosquitada Da porra Coloca Logo Isso aí Cadê Ela Amiga Vou colocar Te dar uns Cadê O bagulho Pra me usar Ah é Ela tá Perto Caraca Mano Não tô afim De ficar atrás dela Pra tomar uns tapas Tá ligado Aqui pelo menos Tem posto estratégico Cadê Eita Ah invadi Com dor de barriga Ah Vou morrer de novo Cadê O que que tá acontecendo Nem usei O bagulho Vai caralho Ah não vai dar tempo Morri Quer ver Erva Erva Ervas Alê Usa o bagulho Usa o bagulho Que coitado Que coitado Que coitado Que coitado Vai daqui Sai fora Queima Queima Ah Sai Mosquitão Olha Desidéia Não É isso aqui A mosquitada Não dá paz Aparece Vé Puta porra Ui Ah Para com isso Vai Só um tiro Que coitado Vamos Eita Caralho Ai Cara Vou morrer Mano Não tô sabendo Me lidar Com isso Aqui Olha lá Mosquitada Da porra Não tem Mais nada Vé Demora não Para carregar Não Ah Morri Eu errei o tiro A bala Das doze Da doze Não vai dar tempo De usar Não vou Não vou ter vida Para isso Onde você tá Louca Nossa Parece que tá Bem aqui Soltou um mosquito Em mim Ah Mosquito Vai Fazer Ai Viado Morreu 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 Caralho Essa porra Mano Minha situação De vida Tá Crítica Eu deixei Psicoestimulante O que que eu posso Fazer aqui Agora Mano Nada Olha Item Vamos dar uma olhadinha No lugar Que a gente Encontra Doze Canta Filha Doze Canta Filho De qualquer jeito Doze É um amor Doze É tudo De bom Eba Coisa Item Mano Essa mulher É treta Mano Mano É louca Tem Bala De Ah Não consigo Ir pra ela Tá Depois resolvi Isso Vamos mover Ela Isso Pra me comer Oxe Cadê a munição Que eu peguei Aqui Ah não É de doze Né Erva Aí eu venho aqui Carrego Fica certinho Pegar a erva Me cura Não era pra mim Fazer isso Mas tudo bem Não temos Muitos recursos Aqui agora Vou dar uma olhadinha Lá em cima Ver se eu não deixei Passar nada Nossa mano Achei que eu ia morrer De novo Eu não morri Por pouco Por pouquinho Mesmo De verdade Aqui ó Véia maldita Morreu Ficou só um pedacinho Vamos andar com Essa aqui Que é menor Deixa eu encher Mais rápido Mano Essa velha É tensa De verdade Cadê a pistola Aqui tem bala Assim ó Tô mostrando Só que não carrega Né Ó Espaço suficiente Mano Não tem como sacrificar Nada agora O que que era Pra combinar Com o bagulho Mas tudo bem Primeira vez Que eu tô jogando É meio desespero Porque é Meio tenso Bem tenso Cadê Menção do que? Então É menção de Munição de arma De mão Não entendi Então Você não tem necessidade No momento Deixa lá O bagulho Queimador aqui Eu dou um tirinho Aqui de doze Não tá nada O que que eu posso Ah Dá pra combinar Agora Agora tem uma vida Ainda bem Galera Que episódio Só pancadão Mesmo Véia Louca Eu errei Uma par de tiro Nela ainda Bom Acho que a gente Pode ir embora Agora Mano Muito feliz Esse jogo É incrível Depois Possivelmente No próximo vídeo Eu vou passar Aqui novamente Vou passar Aqui novamente Porque Vou me curar Logo de vez Galera Dois cartas De copeta Acho que não Vou pegar Oxi Opa Nem queria Uma saída Mais rápida Munição Maravilha Opa Saímos Da casinha Aqui Vou passar Aqui Depois Com um psicoestimulante Acho que seria Uma boa ideia Opa Olha aqui Como eu não tinha visto Posso pegar Agora Como que faço Não Descarta Não Não É Não dá Pra me Mexer Com nada Vou deixar Aqui Depois Eu pego Mano Esse jogo Cada vez Fica mais Incrível Acho que eu vou pegar Agora Deixar algumas coisas Aqui Deixa eu ver Deixar isso aqui Agora No momento Eu vou lá e pego Aí deixa Se dá pra fazer Uma combinação Eu vou lá na casa Antiga de novo Galera Porque agora A gente vai colocar O negócio Pra deixar Passar um vídeo Isso aqui Já deve estar Grande Epa Fluido químico Pera que a gente Já pega Já também Deixar passar Nada Sabe A ver se não Dá pra fazer Alguma combinação Aqui antes Dá pra fazer Mais coisa Primeiro socorro Os fortes Pera aí Que eu vou pegar Que já Faço Uma coisa Só Mano Que jogo Magnífico Eu tô Impressionado Então Vou guardar As coisas Aqui Guardar Isso Guardar Isso Não Isso aqui Não Cadê Devolve Deixar Deixar Vou não Granizar Bonitinho Tá Ficado Bem Legal Deixa Isso aqui Aqui Deixa Isso aqui Deixa Isso aqui Aqui Não tem munição Ainda Então deixa Aí E traz O canivete De volta O canivete É meio Osso Pobra Fluido Química Bom Eu faço Isso aí No próximo Vídeo Melhor Galera Vou encerrar O vídeo Por aqui Conto Que eu ajudo Vocês Na divulgação Compartilhando Com o amigo Tá ligado Dá aquela Força Pra nós Aí E Quem for Novo No canal Se inscreva Pra Tá se juntando A Família Doida Aí E É Isso aí Quem Puder Tá deixando Um gostei Também Pra Dar aquela Força Maior Ainda Vou ser Muito Grato Então É Isso aí Galera Um grande Abraço A todos Falou É nóis